É incrível como uma sala vazia, um ar-condicionado lá em cima e um sinal de joia de quem tem fé de que tudo vai dar certo pode transformar o cenário. Foi assim que o Instituto Mix de Profissões deu seus primeiros passos em Bragança, no Pará. Pois é, não é fácil chegar num local com o prédio escolhido para a nova escola, encontrar ele assim, com tudo por fazer. Mas em Bragança a garra do empresário e dos seus comandados fez a diferença. Aos poucos a reforma foi avançando. Pequenos detalhes, capricho em cada espaço, se transformaram em grandes ambientes, hoje prontos para receber com qualidade nossos alunos IEM. Qualidade que resultará também no ensino. A aluna IEM que sair daqui estará pronto para encarar o mercado do Nordeste e do Brasil. Bragança é o maior polo pesqueiro do estado do Pará, exportando a sua produção principalmente para as capitais do Nordeste e do estado do Pará. A grande atividade pecuária, agricultura e extrativismo de caranguejos. A unidade já nasce grande, com toda a estrutura IEM à disposição. Afinal, são 10 anos no mercado. A rede conta com mais de 8 mil colaboradores. Oferece mais de 100 cursos de 9 segmentos diferentes, como beleza, saúde, construção civil, gastronomia, idiomas, tecnologia, administração, moda e o IEM Maker. A rede IEM estabelece um padrão único de qualidade, estrutura própria de capacitação de colaboradores com a USIM, Universidade Corporativa Instituto Mix, campus físico e virtual. A IEM Editora, onde são impressos todos os nossos materiais de ensino e suporte. Operação reconhecida com o selo de excelência em franchising da ABF, a Associação Brasileira de Franchising, por 5 anos consecutivos. E pela quinta vez seguida, com a conquista do selo franquia 5 estrelas da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E tudo isso, toda essa história, está à disposição das nossas unidades locais para firmar parcerias com muitos estabelecimentos como escolas, supermercados, casas de cosméticos, lojas e também farmácias. Bem-vindos ao universo da educação profissionalizante com o Instituto Mix de Profissões, o seu mundo de possibilidades. Legenda Adriana Zanotto